E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como está ressuscitando o seu tablet Onda V919. Provavelmente esse procedimento também vai funcionar com outras versões desse tablet ou até mesmo de outras marcas e outros modelos. Então você pode estar fazendo o teste por sua conta e risco. Comigo funcionou muito bem e hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês. Pois bem, no meu caso eu deixei o tablet carregando e quando eu cliquei aqui para ligar ele, ele não ligava mais, nem entrava aqui na tela de boot, ficava desligado como se estivesse sem bateria. Então primeiramente você vai estar abrindo o seu tablet. Aqui no caso do Onda V919, você vai remover esses dois parafusos aqui das extremidades aqui de baixo. O parafuso é muito pequeno e também ele é de um modelo um pouco diferente. Então você pode ter uma dificuldade para removê-lo caso você não tenha essa chave aqui em específico. Porém, até mesmo aqui com uma faca e você tendo aí paciência, você consegue remover aqui os parafusos. Depois de retirar aqui os parafusos, você vai estar desencaixando aqui a parte de trás do tablet com o corpo aqui do aparelho. Então para isso você pode estar utilizando uma paleta ou até mesmo um cartão de crédito. Você vai encaixar aqui na lateral do tablet e você vai fazendo movimentos aí para poder estar desconectando os pinos laterais do tablet aqui com a traseira. Vai estar aí na descrição um link de um vídeo aqui do YouTube que mostra como está retirando essa parte traseira aqui do tablet. Ok? O vídeo está em russo, porém você consegue entender facilmente aí devido à gravação. Pronto. Depois da parte de trás removida, você vai estar procurando aqui na placa do tablet esse conector aqui da bateria. Pode ver que temos aqui um conector da bateria aqui na placa. Depois de você encontrá-lo, você vai estar desconectando aqui esse conector da placa. Ok? Então você pode estar utilizando a faca ou alguma pinça aí para estar te auxiliando. Tome bastante cuidado para poder estar desconectando aqui esse plug. Agora, depois de desconectado, você aperta o botão aí de ligar e desligar do aparelho, que fica aqui na lateral, durante 30 segundos sem soltar. Pronto. Depois dos 30 segundos passados, você pode estar conectando aqui novamente o plug da bateria aqui na placa. Também tome bastante cuidado aqui nessa parte. Pronto, pessoal. Se você quiser, você já pode estar testando aí e se o tablet vai ligar. Porém, você já pode estar fechando aqui o tablet, ok? Você pode estar pegando a parte de trás, conectando aqui de volta ao corpo do aparelho. Você vai ter aí em volta do tablet vários conectores. Então você consegue estar sentindo e escutando um barulho a cada vez que um conector é encaixado aí na parte traseira. Depois de tudo encaixado, você coloca aqui novamente os parafusos. E agora, depois do aparelho aqui fechado, você já pode estar ligando ele. E pronto, pessoal. Pode ver que o meu tablet ligou. Ok? Pode ver que ele já está funcionando aqui normalmente, sem nenhum problema. Então, bom, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou, clique em gostei. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e valeu. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!